Em dúvida de qual tamanho de geladeira escolher para sua casa nova? Calma! Nós vamos te ajudar. É normal que essa dúvida apareça, principalmente se é a primeira vez que você vai morar sozinho ou com uma companhia. Por isso, separamos quatro dicas para você entender qual o tamanho de geladeira ideal para sua necessidade, para que você não peque pela falta nem pelo exagero. Afinal, o tamanho do eletrodoméstico influencia não apenas no espaço de armazenamento, como no espaço físico do ambiente. E, ainda, selecionamos para você as seis melhores geladeiras de 2022. Para facilitar a sua busca, deixamos todos os links na descrição deste vídeo e ainda alguns cupons que você poderá aproveitar nesta compra ou em qualquer outro produto do site, basta apenas ativar a promoção pelo link deixado e orientações descritas. Vamos lá? Dica número 1. Avalie o local onde ficará a sua geladeira, cheque as medidas para verificar as dimensões que o equipamento poderá ter, lembre de verificar as medidas de segurança. Recomenda-se que ele seja instalado afastado da parede em pelo menos 10 centímetros. Essa distância mínima deverá existir também entre as laterais do equipamento e as paredes ou móveis. Já na parte superior é recomendável deixar uma distância livre de pelo menos 20 centímetros. Dica número 2. Avalie os hábitos da casa. Vale a pena refletir se você e seus familiares costumam comer em casa durante a semana ou se têm o hábito de cozinhar com frequência e grandes quantidades. Isso determinará a capacidade da geladeira. As de até 300 litros são indicadas para pessoas que vivem sozinhas ou para casais que não cozinham com frequência. Normalmente, elas possuem menos espaço interno, mas contam com as divisórias que auxiliam na organização dos alimentos. Entretanto, uma das grandes desvantagens costuma ser o degelo semiautomático, que exige que a pessoa faça o processo manualmente de tempos em tempos. A próxima categoria os aparelhos que variam de 300 a 400 litros são recomendados para casas de 2 a 3 pessoas. Esse tamanho de geladeira permite que o usuário armazene uma maior quantidade de alimentos, congelados ou não, de forma mais confortável em suas divisórias internas. Para uma família de 3 ou 4 pessoas as mais recomendadas são as de 400 litros. Tal capacidade gera maior comodidade e maior espaço de armazenamento. Esses refrigeradores contam com um freezer maior, gavetas maiores, além de demais compartimentos que facilitam a organização dos alimentos, como gavetão de frutas, espaço para frios, temperos, porta-ovos, porta-latas, entre outros. Os refrigeradores acima de 500 litros são ótimos para quem tem bastante espaço na cozinha. Indicado para famílias de 5 pessoas ou mais, esse tamanho de geladeira é encontrado, na maior parte das vezes, no modelo side-by-side. Sendo assim, a divisão interna desses modelos é melhor e otimizada para que você tenha tudo à mão com facilidade e armazene grandes quantidades de alimentos sempre que quiser. Dica número 3, limpeza e manutenção. Na hora de escolher seu equipamento observe qual produto dará menor manutenção, se há um sistema de desgelo automático, semi-automático ou manual. Certamente este quesito só irá ser frustrante na hora de executá-lo. Por isso é bom verificar antes da aquisição. Dica número 4, consumo de energia para descobrir a eficiência energética de uma geladeira, basta de atentar ao selo do Inmetro, nele é possível encontrar informações úteis como o nível de consumo de energia, sendo a mais econômico e menos eficiente, além de uma estimativa da quantidade em kWh, que o aparelho consumirá por mês e temperatura mínima que o congelador atinge. Se você busca pelos modelos mais econômicos, ainda existe o selo Procel que você encontra nas opções que têm melhor eficiência energética para a sua categoria. Agora que você já sabe quais cuidados deve ter ao escolher a sua nova geladeira, vamos à seleção das 6 melhores geladeiras de 2022. Geladeira DC35A e Electrolux. A melhor geladeira para solteiros. Embora não se trate de um modelo que conta com a facilidade do sistema de degelo frost free, ela é bem compacta e consegue dar um toque de modernidade para sua cozinha pequena. Além disso, seu valor e consumo energético é um dos mais baixos que você poderá encontrar no mercado, se tornando nossa forte recomendação para quem mora sozinho. Seu sistema de degelo é cycle de frost que evita a formação de camadas de gelo excessivas, permitindo que você só precise descongelar sua geladeira no máximo duas vezes ao ano para limpeza. Seu valor varia entre R$ 2.005 a R$ 2.555. Geladeira CRD37ZB, Consul. Com o melhor custo-benefício do mercado. Apesar de ser uma geladeira compacta, ela oferece um bom espaço interno livre com diversas possibilidades de regulagens diferentes para que você possa adequá-la da melhor forma para o seu uso. Portanto, se você procura por uma geladeira básica e barata, mas que ainda seja espaçosa, esta é uma das melhores opções encontrada e com boas recomendações de seus usuários. Embora não seja frost free, ela conta com um sistema cycle de frost que é mais econômico e evita grandes formações de gelo em seu interior, exigindo que ela seja descongelada para a remoção de gelo apenas duas vezes ao ano. Você certamente irá encontrar este modelo por até R$ 2.100. Geladeira duplex RT46K6261S8, Samsung. Com 453 litros, se você está em busca de economia de energia, esta opção pode ser sua melhor alternativa. Isso porque ela conta com a tecnologia inverter, a mesma encontrada nos ar-condicionados, que otimiza tanto o consumo energético quanto o ruído, se tornando também uma excelente opção para quem busca pela melhor geladeira silenciosa para sua cozinha. Este modelo pode ser considerado a melhor geladeira frost free inox por conta da sua maior capacidade. No momento em que gravamos este vídeo este modelo custava cerca de R$ 4.500. Para facilitar a sua busca o link está na descrição. Geladeira espaço adapta BRM45, o Brastemp. Embora esta seja a opção de geladeira duplex mais vendida da Amazon, ela se destaca, de fato, por conta de ser um modelo compacto e ao mesmo tempo espaçoso com 375 litros, já que suas prateleiras podem ser ajustadas de acordo com suas necessidades. Ela ainda conta com design moderno e prático painel eletrônico externo para controle de temperatura. Este modelo também foi muito bem avaliado pelos seus usuários por conta de seu espaço interior e qualidade do acabamento. Além disso, ela é uma ótima escolha para quem procura pela melhor geladeira inox custo-benefício para equipar sua cozinha. Seu valor de mercado varia de R$ 2.900 a R$ 3.500. Geladeira SS72X, Electrolux. A melhor geladeira side-by-side. Apesar de seu custo elevado, essa geladeira foi eleita a nossa opção de melhor geladeira duas portas por oferecer uma boa relação de custo-benefício para sua categoria. Além de espaçosa, ela possui um excelente controle de temperatura graças à sua função turbo que pode ser acionada sempre que receber grandes quantidades de alimento. Outras facilidades que o modelo oferece incluem o moderno painel tote, dispenser externo de água filtrada e gelo em cubos ou picados. Suas prateleiras em vidro temperado são resistentes, fáceis de limpar e ainda evitam o escoamento de líquidos derramados. Geladeira Domest BRE80573, Abrastem. Para quem busca descobrir qual é a melhor geladeira inversa para sua casa, este modelo é uma excelente opção. Com capacidade de 573 litros, é um dos maiores disponíveis no mercado e conta com prateleiras em vidro temperado e gavetas com repartições inteligentes para que você tire o máximo de proveito. Ela possui funções Smart Bar e Smart Ice que são compartimentos especiais tanto para bebidas quanto para o gelo, chegando à temperatura correta muito mais rápido e com aviso sonoro que é acionado assim que estiverem prontos para consumo. O modelo ainda conta com painel eletrônico para configuração das suas funções e acabamento Evox resistente à corrosão. No momento em que gravamos este vídeo este modelo custava R$ 6.409 em 10x sem juros com frete grátis. Gostou da seleção que fizemos com os diferentes tamanhos de geladeira e já sabe qual modelo comprar para sua casa? Então, não perca tempo, corra na descrição deste vídeo que você encontrará os links de todos os modelos relacionados neste vídeo. Esperamos ter te ajudado, ative as notificações para continuar recebendo o nosso conteúdo. Até mais!